Estou aqui junto com o Padre Constantino que veio de Cabo Verde e estamos aqui na Holanda. Um Padre Cabo Verdeano na Holanda. Sim, um Padre Cabo Verdeano porque o Padre que está em Cabo Verde ou o Padre Cabo Verdeano, o Padre que está com a missão de servir o povo de Cabo Verde, não pode esquecer que Cabo Verde não está somente nas 10 ilhas ou nas 9 ilhas habitadas que estão lá. O Cabo Verde está em todo o mundo e portanto o Padre Cabo Verdeano também tem que sair. Ir ao encontro dos Cabo Verdeanos para onde estiverem e que estão aqui na Holanda estão cá. E como é que é a experiência de estar aqui em Roterdão e encontrar com a paróquia Cabo Verdeana aqui reunida? Ora, desde sempre considerei a comunidade Cabo Verdeana aqui na Holanda, concretamente aqui em Roterdão, como uma comunidade muito especial. E no seu nível religioso também extraordinário. E portanto procurei sempre passar e ver, cuidar, trazer notícias, conversar, levar notícias. E portanto as minhas férias passam assim, contactando com os amigos e com o povo de Cabo Verde. O Padre daqui está de férias e vem um Padre Cabo Verdeano. É alguma coisa que vocês combinam de dante a mão? Não, ele acontece. Portanto, claro, eu a ouvir, terei que informar que venho. Portanto, não é para fazer nada. É para estar com o povo aqui e ver as pessoas. E ele, às vezes, então eu aproveito. E se ele tem programado já as suas férias como este ano tinha, então diz assim, pronto, eu fico descansado. Que fica alguém lá que poderá estar convosco. Quando está aqui em Roterdão, também tem a oportunidade de ter contactos com indivíduos aqui para se inteirar da realidade cabo-verdeana aqui de Roterdão? Sim, desde há muito tempo que venho. Não assim organizado, não tenho tido trabalhos organizados assim de fazer um serviço próprio arrumado porque estou em férias. E portanto, venho, são contactos informais. Não há nada assim programado de antemão. E padre, como está sempre bem informado, estamos curiosos, eu estou curioso para saber um bocadinho sobre a realidade de cabo-verde. Pode ser a pobreza, a realidade política, a realidade social dos cabo-verdeanos. Como é que vivem as pessoas lá em cabo-verde? Bom, é sobre a realidade política, os políticos saberão dizer, ou os críticos da política poderão falar melhor. Portanto, eu não estarei assim muito preparado para emitir opiniões políticas sobre aquilo. O que é certo, eu estou em cabo-verde, nós vamos andando. Cabo-verde, eu costumo dizer que cabo-verde é uma linha muito estreita, de tal modo que andar em cima de cabo-verde não é fácil. O que quer dizer? Que governar cabo-verde não é fácil. Ser um político em cabo-verde não é fácil. Porque se sonhar muito, pode ficar fora de cabo-verde. E, portanto, tem que saber ter os pés na terra e andar com muito cuidado. Eu penso que cada um saberá aproveitar o melhor que sabe para ajudar cabo-verde. Portanto, eu penso que a ideia de cabo-verde sempre a contar com todos os seus filhos e com as ideias de todos os seus filhos para o ajudar a crescer, eu penso que essa é uma ideia ótima e, por isso, que é o melhor para mim em cabo-verde. É ver que há ideias plurais que vão ajudando cabo-verde caminhando. Como é que as famílias lá vivem com as ajudas que recebem dos imigrantes resididos no estrangeiro? Olha, este é um problema muito sério para mim. Porque desde mesmo quando eu estava a estudar, nos anos 70, ainda antes da independência, eu via isso como uma grande preocupação. Que era o desajuste que havia entre a ideia que as pessoas que estavam lá em cabo-verde tinham das remessas que lá chegavam. Portanto, não valorizavam, para mim, no meu entender, as coisas com que sacrifício eram ganhas aqui. Portanto, isso, para mim, é uma preocupação. Portanto, que as pessoas devem saber que aqui não se nada em dinheiro. Portanto, é difícil e, portanto, a vida é difícil. A vida tem muito sacrifício e, portanto, as coisas que lá chegam são frutos de muito sacrifício das pessoas que cá estão. Portanto, também as pessoas que estão, que cá estão, sabem que as pessoas que estão lá têm necessidade. E, portanto, esquecer delas é uma tristeza. Portanto, é o corte do nosso cordão umbilical familiar. Portanto, precisamos de estar unidos. Portanto, eu ao dizer que as coisas lá podem não ser apreciadas do modo como deviam ser, não quero dizer que as pessoas daqui têm de cortar esse relacionamento. Antes, pelo contrário, devem ajudar porque lá precisam. Agora, uma coisa que para mim é importante e penso que isso melhorou ultimamente e que está a melhorar e espero que melhore cada vez mais. O imigrante, quando regressa, dá a ideia mais real da situação. Portanto, não vai mostrar que ele aqui viveu folgadamente e, portanto, tem e por isso não se preocupa para as pessoas terem uma ideia errada, mas mostra já uma ideia com uma realidade muito mais objetiva do modo como viveu, como ganhou o seu esforço, como trabalhou e vai cuidar daquilo que leva com muito mais rigor e, portanto, isso tudo ajuda a criar uma imagem melhor das remessas que chegam para serem beneficiadas e para servir melhor. Para não serem estragadas pelo tempo, por exemplo, um ponto concreto, os filhos dos imigrantes que estão lá e que saibam utilizar bem as ofertas, as dádivas, as remessas que os pais mandam e que, às vezes, não aproveitam de melhor modo. Portanto, eu penso que isso é um trabalho nosso também, é um trabalho da Igreja, ajudar as pessoas lá a valorizar esse aspecto. O que é que nota do efeito de turismo, tanto o turismo de caverdeanos como o turismo de outras populações estrangeiras na economia ou no contato com os caverdeanos? Pelo menos aquilo que ouço no plano econômico e no plano político, considera-se o turismo como a grande alavanca de desenvolvimento e de remessas e de riqueza para Cabo Verde. Portanto, eu não discuto que não seja assim. E vejo que há algumas ilhas que realmente têm crescido, têm desenvolvido, têm sido pontos de atração, não somente pelos turistas que vão de fora, mas como de atração pelos próprios caverdeanos para irem lá procurar o trabalho e encontrar o trabalho. No entanto, isto não nos deixa de obrigar a ter um olhar crítico sobre aquilo que é o turismo que se faz em Cabo Verde, porque nós somos ilhas, estamos limitados e às vezes entram coisas que não temos para onde deitar e temos que respirar muitos ars que às vezes ficam viciados. Neste momento o sol está-nos a faltar um bocadinho, a nossa luz natural para esta entrevista. O que eu notei, falando sobre o turismo, é que alguns jovens daqui estão bastante críticos sobre o turismo que se faz com aqueles hotéis all inclusive, que o dinheiro que entra lá não serve para a economia cabo-verdeana. Não sei se em Cabo Verde nota-se isso também. Realmente penso que terão alguma razão. Eu penso que sim, eu penso que terão muita razão e porque não entra assim, não sei como é que o Estado faz para controlar esses grandes hotéis que têm esse circuito tão fechado, não sei até que ponto, quais são as linhas, eu não por isso que disse que da política eu não sabia dizer, mas até que ponto é que conseguem infiltrar dentro disso para controlar um bocadinho e saber tirar benefícios bons para Cabo Verde. No entanto fala-se muito que há necessidade de fazer um tipo de turismo mais integrado em que realmente os hotéis teremos que o tê-los, mas que os turistas não fiquem simplesmente fechados dentro daqueles muros dos hotéis, mas que possam contactar com o povo e saber a nossa cultura e beneficiar e saber o que é que somos, para dizer fui a Cabo Verde e vi Cabo Verde e senti qualquer coisa de Cabo Verde, porque senão não sentem nada, dentro daqueles hotéis, para nós mesmos que somos Cabo Verde, quando se entrarmos lá dentro, se entrarmos lá dentro, dizemos que não é Cabo Verde. É verdade. No princípio da nossa conversa não chegamos a dizer onde é que trabalha como paróquio. Eu trabalho concretamente agora na paróquia de Nosso Senhor de Socorro, na chá de São António, na cidade da praia. A paróquia de Nosso Senhor de Socorro é uma paróquia filha de Nosso Senhor da Graça, é a filha mais velha, portanto, celebra este ano, está a celebrar este ano 25 anos da criação. Entretanto, Nosso Senhor da Graça já teve muito mais outros filhos e até tem netos, porque a paróquia de Nosso Senhor de Socorro, como é, já tem mais um filho, que é a paróquia de São Paulo Apóstolo, que é na zona de Palmarejo. Portanto, a paróquia, a cidade da praia toda já tem agora cinco paróquias, portanto, está a crescer. Eu não sei se me esqueci durante esta entrevista de fazer alguma pergunta ou acha que tem necessidade de dizer qualquer coisa em frente deste público virtual que nos vê nesta entrevista? Eu acho que é importante manter esse clima de união e de aproximação, mesmo que seja através desses meios virtuais. Portanto, que a gente não se sentamos separados, se sentamos cada vez mais unidos, quer sejamos aqui na Holanda ou noutro país qualquer da Europa ou da América, ou em Cabo Verde, que sejamos realmente uma nação global. E assim, agradeço as suas palavras, Padre Constantino. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Continuação de boa estadia e depois um bom regresso para a sua paróquia, Nosso Senhor de Socorro. Obrigado. E para vós também, sucessos aqui nessas terras da Holanda, que penso que vos acolhe também bem.